Boa tarde, pior estado de saúde do deputado estadual Glauber Coelho. Agora é lei, farmácias deixam de ser apenas estabelecimentos comerciais e passam a prestadoras de serviço e assistência à saúde. Menor rouba carro de policial e na fuga causa grave acidente em Vila Velha. Brasil é o campeão mundial em cirurgias plásticas, motivo para comemorar ou não? Quarta-feira, 20 de agosto, Hora News Espírito Santo, começa agora. E nós começamos o Hora News de hoje com uma notícia sobre o estado de saúde do deputado estadual Glauber Coelho. Nós vamos agora direto para Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros. Boa tarde, Ramon. Boa tarde, a notícia veio através de uma coletiva de imprensa agora há pouco, onde os médicos identificaram a morte cerebral do deputado Glauber Coelho. Glauber sofreu um grave acidente no último dia 10 e estava no CTI do Hospital Evangelico de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo as informações apuradas por nossa reportagem, durante esses dias ele passou por vários exames, teve a sedação interrompida e o quadro se manteve estável, porém grave. O estado de saúde piorou nas últimas horas. Por ser doador de órgãos, exames complementares serão realizados durante toda a tarde de hoje para confirmar a morte cerebral, seguindo o protocolo de doação de órgãos para confirmar essa morte cerebral. A cobertura completa você acompanha no nosso portal C Notícias e aqui em nossos telejornais. Voltamos à vitória com Ana Carolina. Boa tarde. Obrigada, Ramon. Portanto, aí a notícia da morte cerebral do deputado Glauber Coelho. E continuamos a falar de acidentes. Um adolescente assaltou uma policial civil, levou o carro da vítima, foi baleado na fuga e ainda causou um grave acidente batendo em outros dois carros. Foi na noite de ontem em Vila Velha. Dois carros com a frente toda destruída e muito óleo nessa ladeira que fica na divisa dos bairros Santos Dumont e Ibis, em Vila Velha. Acidente causado por um bandido que desceu desgovernado com um carro branco roubado de uma policial civil. A investigadora saia de casa com o carro para uma sessão de fisioterapia quando percebeu que estava sendo observada. Assim que fechou o portão da garagem, o menor aproveitou a porta aberta para entrar no veículo. Como não obedeceu a voz de prisão e apontou uma arma para ela, a policial efetuou cerca de quatro disparos para tentar evitar o roubo. Quando eu estava tirando meu carro da garagem, esse indivíduo passou na frente do carro olhando para mim, me observando. Eu desci do carro, puxei o meu portão e ele retornou imediatamente, assumindo a direção do meu veículo. Foi quando eu cheguei, já com a arma, que eu costumo carregar a arma sempre comigo, né? E me identifiquei como policial, dei voz de prisão ao indivíduo. Quando eu cheguei perto dele, na porta do carro do motorista, dando voz de prisão, ele mandou, ele imediatamente se voltou para mim com uma arma em punho. Uma arma, uma pistola em punho, reconhecidamente como uma pistola preta, se voltou e falou, sai daqui que eu vou dar um tiro na sua cara. Eu me protegi e eu me protegi e atirei. E ele saiu em alta velocidade e eu tentei detê-lo atirando contra os pneus do meu carro, só que foi tudo tão rápido que na ação, né? Eu não percebi se ele revidou os tiros. O menor de 17 anos que cometeu o crime com esse simulacro de pistola, já tinha passagens por outros roubos a veículos no município recentemente. Segundo a perícia, ele levou dois tiros, um no peito e outro na mão. Por conta dos ferimentos, o adolescente foi encaminhado ao hospital Antônio Bezerra de Faria. As quatro vítimas do carro preto também foram socorridas para hospitais da Grande Vitória. Esse gol, onde estava um PM voltando para casa, também foi atingido na dianteira. Ele conta como tudo aconteceu e do susto que levou no momento da colisão. Veio um carro branco, vi que ele estava desgovernado, veio na contramão, vendo a colidinha de frente com o carro preto, clássico preto. Esse clássico preto, ele bateu, nisso que ele rodou, ele atingiu o meu veículo de frente, né? E logo em seguida eu tentei puxar para a lateral para evitar que ele batesse mais, né? A investigadora, de 52 anos, com 15 anos na função, conta que em Vila Nova, Vila Velha, as ocorrências de furto e roubo a veículos têm acontecido com frequência. Vários assaltos têm sido registrados naquela região, vários assaltos, infelizmente. E a situação está cada vez mais caótica com relação à criminalidade. As farmácias deixarão de ser apenas estabelecimentos comerciais e passarão a condição de prestadoras de serviços de assistência à saúde. É que uma lei sancionada pela Presidência da República esse mês permite que, além de vender remédios, as farmácias também prestem alguns serviços. E as pessoas, o que acharam dessa determinação? Você sabe quais são esses serviços? A nossa equipe foi às ruas e mostra isso agora para você. Repare nessa simulação. Doutor, bom dia. Bom dia. O teu garganta está inflamada. Eu queria que o senhor deixe uma olhada e passe um remédio para me aliviar. O senhor está tosindo o dia todo? Tem horário específico? O dia todo. O dia todo. Está tendo febre alguma coisa também? Febre. Certamente isso já aconteceu com você, até mesmo em outras circunstâncias. Mas dentro de alguns dias, isso vai mudar e para melhor. É que farmácias e drogarias de todo o país vão passar a funcionar como prestadoras de serviços e assistência à saúde integral da população. E não somente como estabelecimentos comerciais, como já existe. São vários serviços que poderão ser ofertados para a população. Como por exemplo, medir pressão, aplicar vacina e até mesmo a possibilidade dos planos de saúde custearem os medicamentos. Isso fica sob a responsabilidade do poder público. Mas como o SUS diz da integralidade do tratamento, ou seja, eu tenho que identificar a doença, eu tenho que fazer os exames laboratoriais, eu tenho que fazer o tratamento da doença. Então o poder público pode sim começar a exigir dos planos de saúde que dê a integralidade do tratamento. Então aí inclui também os medicamentos. A lei é nacional e foi publicada no Diário Oficial da União na semana passada. Outra novidade. Se o paciente que compra o medicamento sentir algum efeito colateral, o farmacêutico vai poder intervir e até notificar os profissionais de saúde. É como se fosse um investigador. A pessoa sentindo algum efeito colateral, algum efeito adverso, ela pode estar vindo na farmácia e o farmacêutico estará conversando com ela para identificar o motivo, o porquê. Daquele efeito colateral. E então o farmacêutico estará passando para o fabricante ou algum investigador para saber o porquê daquilo. A lei também determina a presença do farmacêutico durante todo o período de funcionamento da farmácia. Nos estabelecimentos do Espírito Santo, isso já acontece desde 2000. Mas atenção, o paciente deve exigir do profissional o documento de identificação e pode até fazer denúncias ao Conselho Regional de Farmácia do Estado. É importante que a população identifique o profissional farmacêutico. Muitos erros, muitos danos ocorrem por conta de pessoas que não são farmacêuticos, estão lá como atendentes, como auxiliares e que acabam passando informação ou orientação inadequada para o paciente. Então, hoje a gente já tem uma fiscalização ampla no Estado todo, nós vamos ampliar mais na qualificação dessa fiscalização. Ou seja, exigir que a população seja atendida somente por farmacêutico, seja orientada adequadamente por farmacêutico. Desta forma, a gente está protegendo a saúde dele e fazendo com que ele tenha uma saúde melhor cuidada, principalmente em termos profissional. A população gostou da novidade, serviços menos burocráticos. Gostei porque às vezes a gente vai nos postinhos, a gente precisa de tirar, como é que fala? Pressão, não consegue. E eu gosto. E agora com o farmacêutico vai ficar mais fácil? Vai ficar mais fácil, porque vai ajudar mais. Quando a gente passava mal aqui, você não conseguia medir uma pressão na farmácia, porque a farmácia não mede pressão. Aí te manda para um posto de saúde. Aí você chega no posto de saúde e também não tem médico. Também não tem médico. Aí também não pode medir a pressão porque não tem médico. Então, as farmácias passarem a fazer isso, vai ser muito bom. A gente vai agora para um rápido intervalo. Não saia daí, é um instante só. A gente vai agora para um rápido intervalo. Não saia daí, é um instante só. Então ontem vai até o dia 2 de outubro a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Mas será que isso influencia o voto do eleitor? Fomos às ruas de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, saber. O horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio é um recurso obrigatório garantido pela lei brasileira. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha de São Paulo em agosto passado mostra que 64% da população acham necessária a manutenção da propaganda, pois entra no ar em rede aberta, impedindo o cidadão de optar se quer ou não assistir. Para mim resolve muito pouco, porque a política no Brasil realmente está muito desacreditada, em função dos maus políticos. Isso faz com que também o povo não tenha prazer de sair de casa para votar. Hoje o voto é mais quase que interesse pessoal do eleitor e não assim prevendo melhoras para o nosso Brasil. Você pode conhecê-los melhor, ver o que eles, entendeu? Tudo o que eles querem fazer, programa de governo deles. Eu assisto e acho que deve, todo brasileiro deve vir, deve assistir. Não assisto, não assisto. Por quê? Porque não vale a pena, né? A gente faz muita promessa, mas não compra nada, então acaba a gente perdendo aquela coisa, aquela responsabilidade de ficar assistindo isso aí para não dar nada. Eu não assisto, porque eu acho que a campanha não influencia nada no voto. O programa da televisão, isso aí para mim não influencia nada. Na distribuição de horários, o tempo de cada programa político é definido proporcionalmente, de acordo com o número de candidatos que o partido e coligações tem na Câmara Federal. Por isso, as alianças com maior representatividade têm mais tempo. Cada campanha eleitoral é assim. Na hora daquele programa que você está acostumado a ver e ouvir, entra a propaganda eleitoral gratuita. Ela revela novos candidatos, expõe propostas e tenta aproximar esses candidatos dos eleitores. Mas é rejeitada pela maioria dos brasileiros. Mas na hora da votação, será que a campanha eleitoral gratuita tem força na decisão do voto? Acredito que sim. Inclui bastante, porque as pessoas vão conhecendo melhor os candidatos, então tem condição de votar melhor. Sim, porque você passa a conhecer os planos de campanha do candidato, não é verdade? Influencia, lógico que influencia. Porque aí o eleitor fica mais, entendeu? Mais por dentro dos planos de campanha. Só para lembrar, a propaganda eleitoral gratuita vai até o dia 2 de outubro. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do Estado para esta quarta-feira. Hoje à noite, o candidato do PMDB, Paulo Artung, participa de entrevista em telejornal. Renato Casagrande, candidato à reeleição pelo PSB, cumpre apenas a agenda administrativa. À noite, o Roberto Carlos, do PT, participa de lançamento de campanha de candidata a deputada estadual em Laranjeiras, na Serra. Logo após, vai à plenária do PT, na Prainha, em Vila Velha. À tarde, Camila Valadão, do PSOL, concede entrevista para site de notícias. Depois, vai à reunião e grava programa eleitoral. Em seguida, faz panfletagem em Vitória. A agenda do candidato Mauro Ribeiro, do PCB, não foi divulgada. Muito comum, alguns anos atrás, hoje, o orelhão está praticamente em extinção. Mas ainda tem gente que fica satisfeita quando encontra um aparelho funcionando, sabia? Esse assunto você confere a seguir e eu volto já. Música 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 Estamos de volta com Hora News Espírito Santo. Veja agora a previsão do tempo para a tarde desta quarta-feira no seu município. Música Máximas de 27 graus em Cachoeiro de Itapemirim e 26 em São Mateus. Mínimas de 16 graus em Vitória e Vila Velha. Música Agosto é considerado um mês de clima mais seco, mas no último final de semana, pancadas fortes de chuva provocaram grandes transtornos em cidades da Grande Vitória. E o período das chuvas ainda está para chegar. No ano passado, ele provocou grande destruição no mês de dezembro. Diante disso, nós queremos saber. Depois das chuvas do ano passado, alguma obra de melhoria foi realizada no seu município para evitar novas tragédias? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.sinoticias.com.br. O Brasil é o novo campeão de cirurgia plástica do mundo. O título, no entanto, deve servir de alerta e de reflexão para quem planeja recorrer ao bisturi para acrescentar beleza ou mesmo saúde à sua aparência. Veja a reportagem de Priscila Cerqueira. Aquele corpo perfeito, tudo no lugar, o sonho de toda mulher. Tenho o sonho de ter tudo no lugar, barriga sequinha, prontinha para arrasar no verão. Tenho muita vontade de ter um corpo bonito, mais enxuto, né? Tenho vontade, sim, de ser mais magra, de perder um pouco, uns 5, 6 quilos. Tá bom para mim. Mulheres e estética. Pelo menos 90% delas não estão satisfeitas com o corpo que tem e vão em busca do sonho de ter aquele corpo tão perfeito. E é por isso que o Brasil já é o campeão de cirurgias plásticas no mundo. Só o ano passado foram mais de 1 milhão de procedimentos feitos só entre mulheres. E é aqui no país também onde os profissionais são mais capacitados. No Espírito Santo, a lipoaspiração é o procedimento cirúrgico mais procurado. É uma simples prótese de silicone como esta que transforma a mama da mulher ou o famoso implante de glúteo. É pura satisfação para elas. Realizei, sim. Já botei a prótese de silicone e sou muito feliz por isso. O importante é você ficar satisfeita. A cirurgia custa, em média, entre 7 e 8 mil reais. Procedimento pode mesmo dar resultado desejado. Mas, segundo esse cirurgião plástico, é preciso muita cautela para não gerar insatisfação, apesar de ser possível corrigir a cirurgia. Então, por ser a cirurgia com maior incidência, com maior frequência de realização, é a cirurgia que traz mais intercorrências. Isso não quer dizer que é a cirurgia mais perigosa, que ela oferece mais risco. Ela só tem mais intercorrência porque é a cirurgia mais realizada. As pacientes querem mais do que a gente pode oferecer. Então, isso demanda uma conversa muito franca no consultório, a gente mostrar como vai ficar e, principalmente, frear um pouco a expectativa dessas pacientes. Aos 46 anos, cheia de vigor e com o corpo turbinado. É assim a madrinha de bateria da Novo Império. Gisele Simon já fez cirurgia plástica em quase todas as partes do corpo. Mas, na última que fez na mama, durante a troca de prótese, foi preciso fazer uma correção. E ainda retirou duas costelas. Teve vários problemas. Quando eu fui retirar a prótese, o médico descobriu que tinha uma necrose no meu seio direito. Então, o que aconteceu? Ele teve que fazer uma raspagem, porque eu não ia me deixar com um problema desse, né? Eu ia sentir dor, eu ia ter problema. E eu sempre malei muito, mas eu queria ter a cintura muito fina. A minha cintura era 63, já era uma cintura fina. Mas eu achava que eu queria a cintura mais fina. Isso é coisa de mulher, né? Não tem jeito. Então, o que aconteceu? Eu já não respirava bem por causa do peso. Quando eu fazia assim, doía aqui. As costas todas furadas de onde ele tirou para botar no seio. Então, eu acho que foi tudo uma situação. Quem pretende fazer uma cirurgia plástica, é preciso ficar ligado em alguns detalhes. Um deles é saber que o risco pode acontecer. Cirurgia não é isento de risco. Toda cirurgia tem um risco. Apesar de ser uma cirurgia estética, do cirurgião plástico ter uma responsabilidade de operar o paciente que não tem doença, existe um risco. Existe risco de infecção, existe o risco de abrir uma ferida, existe o risco de um mau resultado, existe o risco de hematoma e existe um risco até de óbito. Se a gente tomar todos os cuidados, operar em ambiente seguro, fizer uma rotina de pré-operatório bem feita, bem qualificada, esses riscos se tornam praticamente zero. Apesar do sufoco, a Gisele ficou satisfeita com o resultado. E não vai parar por aí, não. A próxima cirurgia será nos olhos. E já tem data marcada. Então, pretendo fazer uma nova plástica ano que vem, porque agora não dá mais, porque já começou os ensaios, as coisas, eu não tenho como fazer agora. Então, o que acontece? Deu uma flacidezinha aqui embaixo. Se eu ver que tem necessidade de outras coisas amanhã ou depois, a gente vai fazendo uns pouquinhos, assim, para quando chegar aos 60, 70, não está aparecendo tanto, né? Está aparecendo menos um pouco. Muito comuns, alguns anos atrás, os orelhões hoje estão praticamente em extinção. Com as facilidades do telefone celular, a maioria destes aparelhos caiu em desuso. Mas na hora do aperto, tem gente que ainda agradece por encontrar um orelhão funcionando. Há uns 10 anos, esse poderia ser o toque do orelhão que ficava ao lado da casa da dona Uguete. Nós tínhamos um de frente em casa, aí então a gente dava até aos amigos o número do orelhão e a gente se comunicava mesmo com os amigos pelo orelhão. Era uma benção. O telefone público, para quem não acredita, já foi uma praticidade. Às vezes os vizinhos também que aplicavam o mesmo método, corria de, ah, é para você Uguete. Aí a gente usava. Ao menos, então vice-versa, a gente usava também para se comunicar com os amigos. Hoje, muitos deles fazem apenas companhia aos postes, nas calçadas. Pouca gente usa. Você costuma usar orelhão? Não. Nunca usa? Não. A maioria das pessoas usa o celular. Hoje em dia todo mundo que tem celular, quase não usa o orelhão. Na hora do aperto, a verdade é que encontrar um orelhão foi um alívio para o Denilson. No momento eu queria fazer uma ligação para ver um trabalho, né, e estava sem crédito. Aí resolvi falar do orelhão. Sem crédito no celular? É, no momento. Só assim para usar o orelhão? Só assim. Porque a maioria dos orelhão aqui de Vitória não funciona, né, aí a gente procura o que tiver mais perto aí para usar. Com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, o orelhão, tão usado antigamente, acabou virando o coadjuvante depois da chegada do celular. Mas mesmo com ele, o seu Edson tem sempre um cartão telefônico no bolso. Eu também faço ligação para o telefone fixo, então se eu for usar só o telefone fica mais caro. Então o cartão é uma boa opção. Então quer dizer que vale a pena usar o orelhão? Ainda vale. Ainda vale. Porque se você for usar só o celular, fica muito caro. Então vale a pena. O dono da banca ainda vende os cartões, mas bem menos que antes. Cartão telefônico virou item de colecionador. O Marcelo junta desde 1992, quando foram lançados os primeiros. Hoje acumula mais de 20 mil exemplares. Para o colecionador, um provável desaparecimento dos cartões só valorizaria sua coleção. Ficou até melhor para a coleção porque você tem o início e o fim. Se a pessoa hoje quiser iniciar, fazer a coleção de cartão, ela sabe que tem o início e o fim. Porque como os cartões telefones praticamente sumiram, você tem como finalizar uma coleção. É diferente de outras coleções, como moeda. Moeda você vai eternamente, você vai ter. Mas os cartões não. Iniciou, você tem o seu final. Ele tem até fichas, as antecessoras dos cartões. Nós experimentamos mostrar as relíquias para as crianças. E olha só o resultado. Vocês sabem o que é isso aqui? Deixa eu ver. É um cartão. É um cartão. Cartão de quê? De supera raiz. Você acha que é uma figurinha? Para quem já cresce acostumado com o celular, é até difícil acreditar. E isso aqui, vocês sabem? É uma ficha. É uma ficha. Ficha de quê? Não. Não sabe? Sabia que isso aqui é uma ficha de telefone e um cartão de telefone? Não é? Oi? É. Nem sabia que existia? Não sabia que existia. Você se imagina usando isso hoje? Não. Já usou um orelhão na vida? Não. Enquanto o número de celulares dispara, o de orelhões despenca. Para se ter uma noção, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, cerca de 120 orelhões desaparecem das ruas todos os dias. No Espírito Santo inteiro, ainda existem pouco mais de 15 mil orelhões. Por aqui, um exemplar como esse está quase em extinção. Dos sobreviventes, muitos orelhões são vítimas do vandalismo e do abandono. Apesar da praticidade que um dia proporcionaram, a dona Guete não sente falta dos orelhões. Até ela se rendeu aos celulares. Agora a gente tem um celularzinho ali, né? Fica bem melhor o uso do telefone para a gente. É, agora está mais fácil, né? Tudo mais fácil. Mas que o orelhão faz falta, faz. Porque, às vezes, no meio de um trajeto de algum lugar que a gente vai, a gente podia usar o orelhão e economizar o celular. Com certeza. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação e na edição do Hora News das 7 da noite. Uma boa tarde para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Record News, a líder em notícias. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri